A Comissão Especial de Estudos de Arborização, que tem como presidente o vereador Paulo Gaspar, visitou a sede do Instituto Agronômico de Campinas. Olha só, e a finalidade foi justamente conhecer a área física que abriga a vegetação aqui na sede, também laboratório, centro experimental e demais infraestrutura de trabalho de formação ambiental. É incrível estar num espaço desse, com tanta história e com tantas diversidades de espécies, são mais de 600 espécies aqui no quintal, em volta do prédio do Instituto Agronômico de Campinas. Fomos convidados aqui pela equipe técnica do Instituto, para a gente poder apreciar a diversidade, a história, o valor, e o valor econômico também que tem isso aqui, porque ele serve de um banco de sementes, de genética, de tudo, que é replicado para a cidade toda. E ele contando aqui nessa visita que muitos técnicos do mundo todo vêm visitar e ficam abismados com a quantidade, porque nos países nórdicos aí é muito menor a espécie, nós temos um clima tropical aqui e uma terra maravilhosa, então isso aqui não tem, assim, imensurável o valor de a gente estar apreciando isso aqui. Além de Paulo Gaspar, Paulo Búfalo, que também é membro da comissão, esteve no IAC. A visita aqui no IAC, conhecendo esse patrimônio que, como nós já ouvimos, envolve aí mais de 100 espécies de palmeiras, 60 espécies de árvores nativas aqui do Brasil, tem a ver com nós darmos visibilidade também a pesquisas que estão sendo desenvolvidas na cidade, nós já dialogamos ali sobre tecnologias de preservação da saúde das árvores e análise, e aqui nós estamos olhando espécies que passíveis, assim, de serem utilizadas na arborização urbana, e que permite garantir tanto a segurança das pessoas, como o papel que uma floresta urbana ou uma árvore num espaço urbano tem, que é uma questão ambiental fundamental, absorver carbono, reduzir a incidência de ilhas de calor. A ideia da Comissão Especial de Estudos é realizar levantamento de procedimentos de plantio, manutenção, cuidado, inventário de espécies, pódia e extração de árvores de campinas, seja pela administração pública direta, indireta, ou concessionárias de serviços públicos. A importância da visita dos vereadores aqui no IAC, esse assunto tão importante. É uma oportunidade muito boa que nós estamos tendo para mostrar o que nós podemos oferecer para a população em termos de urbanização, paisagismo, de diversidade de espécies para a arborização da cidade, não só das vias públicas, mas de outros espaços que tem na cidade, porque nós temos a maior coleção urbana de árvores do Brasil. São mais de 600 espécies e nós temos uma diversidade enorme e esse é algo que o IAC pode oferecer para a população de campinas. Isso é muito importante que os vereadores estejam aqui, essa comissão esteja aqui, para nos conhecer e saber o que nós podemos fazer para ajudar. E aí Obrigado.